Estou fazendo uso de reposição hormonal. A dieta cetogênica ajuda? Para a questão hormonal também ajuda. Não ajuda tanto, mas ajuda uma vez que os hormônios sexuais são formados a partir do colesterol. E como a dieta cetogênica é uma dieta rica em colesterol bom, isso vai ajudar na formação natural dos hormônios sexuais. Mas na prática não terá tanta importância, já que quando você está fazendo uso de reposição hormonal, é porque os seus níveis hormonais estão muito baixos. E você fazendo apenas uso da dieta cetogênica, não será possível ter uma produção hormonal adequada. Então você deverá continuar fazendo a reposição hormonal com o seu médico, mas a cetogênica vai te ajudar, desinflamando o organismo, te ajudando a perder peso, melhorando a sua saúde cerebral e de modo indireto ajudando a aumentar um pouquinho mais a sua produção hormonal. Mas não entenda como relevante essa produção hormonal.